Fala, Nação Santista, e quem fala é o Marcos Guilherme, estou chegando agora no clube. Para mim é um prazer enorme, tanto para mim quanto para a minha família, poder estar vestindo essa camisa. Então, estou muito feliz, podem esperar o cara com muita garra, com muita vontade de vencer, e venho aqui para somar, venho aqui para somar, para poder ajudar, e conto com o apoio de vocês aí para todos os jogos, a gente poder estar juntos para o Santos sair vencedor sempre. É uma emoção muito grande, um orgulho enorme para mim, tanto para mim quanto para a minha família. Quando soubemos da negociação, minha família toda ficou muito contente, pela grandeza do clube, pela história. Então, pode ter certeza que para mim é um orgulho muito grande estar aqui. O que o torcedor pode esperar de você? Pode esperar muita vontade, muita garra, acho que eles vão me conhecendo aí no dia a dia, nos jogos também. E muitas vezes a gente vai estar num dia ruim, que as coisas não vão acontecer tecnicamente, porém, fisicamente, na garra, isso aí a gente não pode deixar faltar. Então, acho que sou um jogador muito intenso, gosto de correr, então pode esperar muito à vontade. E aí, eu queria que você falasse disso aí exatamente, suas características, você é um meio atacante, como é que fala um pouco de você? Sou meio atacante, minha principal característica é a velocidade, gosto de jogar em velocidade, fazer ali o famoso facão. Também sou muito tático, acho que gosto também de ajudar na parte defensiva, acho que isso é uma marca aí que tenho na minha carreira. Então, é isso, mas a minha principal característica é a velocidade. Eu nasci em Itararé, interior de São Paulo, mas fiz minha base toda na Teste Paranaense. Na verdade, comecei no Trieste, que é um clube amador, com 12 anos, e a partir dali já fui para a Teste Paranaense, fiz toda a minha base lá. Joguei, subi profissionalmente, joguei 3 anos, depois saí, fui para a Croácia, Dinamo de Zagreb. Saí do Dinamo de Zagreb, fui jogar no São Paulo, saí do São Paulo, fui vendido para a Arábia, Arábia Saudita. Depois fui vendido para o Internacional, e agora, Santos. E você falou dessa honra de vir para o Santos, porque você conhece um pouco da história do Santos? Acho que quem não conhece, né, é de ver a história aí do maior de todos, do Pelé, vai passando por vários outros craques, Neymar, Albinho, Diego. Então, acho que todo jogador que gosta, todo brasileiro que ama o futebol, quando pensa no futebol, já pensa no Santos, na alegria dos jogadores, dos dribles. Então, com certeza, é uma honra estar aqui. O torcedor possa, como eu já disse, pode esperar muita garra, muita vontade. Pode ter certeza que é uma alegria muito grande poder estar aqui vestindo essa camisa. Então, com certeza, por esse orgulho, por essa vontade, acho que vou poder demonstrar isso em campo.